Já faz tempo Já faz tempo Rala e rola, gente, se enrola E chameca a noite inteira ali no forró Isso é rala e rola Já faz tempo que eu não saí de casa E eu gostava tanto de uma festa de pião Toda vez que eu entrava na arena Eu lembrava da morena que pisou meu coração Essa mulher me fez de bobo da corte Me pisou com teu chinelo e me amarrou na tua saia Mas hoje a noite eu vou fazer pigás Tomo meia de cachaça e vou cair na gandaia Mas hoje a noite eu vou fazer pigás Tomo meia de cachaça e vou cair na gandaia Eu convidei as meninas da minha rua pra beber comigo Elas vão comigo e me prometeram Que de hoje em diante não vão me deixar só Vão beber todas, quando bebo, fico doce que nem carambala E depois do ralo e rola, gente, se enrola E chameca a noite inteira ali no forró Vão beber todas, quando bebo, fico doce que nem carambala E depois do garigola a gente se enrola E chameca a noite inteira ali no forró Vão beber todas, quando bebo fico doce que nem carambola E depois do garigola a gente se enrola E chameca a noite inteira ali no forró Vão beber todas, quando bebo fico doce que nem carambola E depois do garigola a gente se enrola E chameca a noite inteira ali no forró Obrigado.